E aí peraí 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 tá gravando tá gravando Ah tá Fala galera que que faz o bar e bom galera do vídeo de hoje eu tô trazendo o canal fazenda número eu não sei eu acho que é quatro é quatro e bom galera hoje a gente vai pegar um pouco galera porque eu digo a gente galera porque atrás de mim você não sabe que tá quem é quem é e aí pessoal para lá Guti é você sim sou eu nossa velho e você não tava no Trazer Quest Guti não é eu queria tirar as pedras sabe aqui aí que toca Nossa galera especial especialmente Guti galera na fazenda então no último episódio Guti você vai estar aqui o pé se você deixa ai 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 cara que eu deixo né Guti agora tem que ver com o Peg e o Mike lá né vamos lá galera vamos lá eu tô com o Guti em dois aqui ó tô com a irmã irmã do Guti deixa eu ver aqui irmã do Guti a Gutinha o que seu irmã veio também aí Guti a Guti aqui ó com o que Guti ela quis ela quis fala aí Guti tudo bom tudo bom então olha até Guti olha e hoje a gente gente vai pegar o que a gente vai pegar o que galera gente vai pegar o que a gente vai pegar o porco galera então ué você trabalha e eu te colher olha pra aí galera olha pra aí galera Guti figuicoso hein cadê o Jorjão Guti cadê o Jorjão ué cadê o seu pai dele e agostinha 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 não é gostinha gostinha é gostinha aperreia muito ah rapaz mais ou menos ela tem mais ou menos ok ok vamos então galera a gente vai dar um rápido corte eu sei que foi muito rápido a gente dar um corte mas é só pra gente procurar porcos assim que vai demorar bastante que eu não sei onde tem pouco ainda o que rapaz procura a rapaz galera tá vendo galera você não sabe porque é muito tristeza então a gente vai dar um rápido intervalo depois já volto então galera já volto bicho já volto aí o tipo pessoal já volto tá segundo pouco tá quase o último episódio o que teve galera foi o seguinte galera é o vídeo tava faltava 2 horas e pra mim duas horas é muito ainda né mas eu disse já que eu tenho que fazer vídeo todo dia eu 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 me esforço muito galera muito né não gostinho não nossa gostinho grosso tô pegando é isso aí mas já que eu trago vídeo quase todo dia né agora eu não tô fazendo vídeo todo dia porque é muito difícil é o que aconteceu galera o vídeo tava em duas horas depois ai meu Deus ai um pouco saiu um pouco saiu galera um pouco saiu que tem a gente e que isso é muito bom e aí eu até hoje eu acho que vai dar tipo mais duas horas três para retebrir e até me dá é no de cão corre até o último corre de cara Ué! Aquei, quei, 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 quei... Quei, 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 quei... Ah... Olá... Oi... Tá consertado... Eee... Ei, não... Não, mas me falaram ainda quei, 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 quei! Aquei, quei, quei, quei quei, 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 quei... Lama, Lama... Oi... Então, fala pra cá, que eu tô com a grotinha aqui, não... Tá com a grotinha da tua irmã? Tá doido? É assim, vai que ela sai pequena pra fazer alguma coisa aqui. Ela não sabe galera que eu te vejo, né galera. Nossa galera, o porco saiu. Eu vi escondido. Não fala pra quê. É galera, eu vou botar um porco pra dentro. Mas vocês estão vendo já que tem dois porcos, né. Vou botar os dois porcos pra dentro ainda. Não deu pra botar os dois porcos pra dentro. Porque a gente tá bagutando tudo aqui. Mas espero que vocês tenham gostado galera. É... Esse vídeo foi um pouco antes do que a gente... Do que a gente preveu. Não foi... Do que a gente preveu não, né. Do que eu previ, né. Porque vocês preveu todos os dias vídeo, né. Então foi com a minha galera. Desculpa aí mesmo. Mas é bom que eu tô trazendo um vídeo, né galera. Faz... Fazia uma semana que eu não trazia vídeo. Agora eu tô trazendo vídeo diário. Tá sendo muito bom. Mas... Eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Quanto eu faria tanto pra ti, né. Por que não é muito bom. Que é isso? Que é isso que eu gostei? Que é isso? Então... Vocês dois querem? Então termina aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Modo aqui. Pronto. Fazer o final do vídeo. Pronto. Vai. Vai. Um, dois, dois, dois. É isso. É isso. Tchau. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, galera.